Aumenta esse medo é esse doido, John Snape, o Moral da Bahia, destruindo a concorrência. Todo chamado de Ana, atenção menina, vê que promoção bacana, atenção menina, vê que promoção bacana. Ana, é o leão, a pau-a-dão Ana, Ana, é o leão, a pau-a-dão Ana, Ana, é o leão, a pau-a-dão Ana, Ana, é o leão, a pau-a-dão Aonde? John Smith, o moral da Bahia Destruindo a concorrência Trabalhando na feira, achei uma mina bacana Trabalhando na feira, achei uma mina bacana Descobrei com o nome dela, todo chamado de Ana Descobrei com o nome dela, todo chamado de Ana Atenção menina, vê que promoção bacana Atenção menina, vê que promoção bacana Ana, é o leão, a pau-a-dão Ana, Ana, é o leão, a pau-a-dão Tchaca-tchaca-tchua Ana, Ana, é o leão, a pau-a-dão 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 Luiz, o poderoso chefão E nome é... Tchau, tchau, tchau